Música O sol vai predominar nesta sexta-feira em praticamente todo o estado. Apenas na fronteira com o Uruguai e a Argentina, as nuvens estarão presentes, mas em baixa quantidade, o que possibilita um dia bastante agradável para os gaúchos. Com isso, as temperaturas também vão subir. Em Porto Alegre, a mínima fica em 12 graus pela manhã, mas a máxima chega a 24 pela tarde. Em Uruguaiana, faz mais calor. Mínima de 11 e máxima de 25. Em Erechim, termômetros variando entre 7 e 20 graus. Música As imagens confirmam. Monte Alverne, distrito de Santa Cruz do Sul, distante a 25 quilômetros da cidade, é uma calmaria só. O Roberto, que é técnico em telecomunicações, sempre morou por aqui, olhando assim um trabalhador como outro qualquer. A mudança acontece quando ele veste um macacão, entra no carro, afivela o cinto e sai para treinar. É aí que aquela tranquilidade toda vai para o espaço. Ele disputou o Campeonato Gaúcho e outras competições de regularidade. Mas, apaixonado por velocidade, decidiu que era momento de participar pela primeira vez da principal competição off-road do país, o Rally dos Sertões. Por isso, foi preciso modificar o veículo. Nós nos dedicamos bastante ao carro, bastante à introsão da equipe, né? Ficamos treinando alguns dias aí, para a gente se entender bem, né? Mas, lá, o que a gente estava buscando esse ano é ficar entre os 10 primeiros, né? Integrante da equipe gaúcha Trancos e Barrancos, Roberto vai disputar a categoria Pro Turbo, considerada a mais forte entre os UTVs. Também pudera. De 0 a 100 quilômetros por hora, são apenas 3,9 segundos. A categoria que o piloto santa-cruzense irá disputar vai contar com mais de 30 UTVs, um recorde para uma edição do Rally dos Sertões. Além de 3.600 quilômetros em oito dias, a competição terá muita adrenalina, velocidade e, claro, muita poeira. O Rally dos Sertões vai passar pelos estados de Goiás, Bahia, Piauí e Ceará. Monte Alverne, no interior de Santa Cruz do Sul, seguirá tranquila, pelo menos até o piloto mais ilustre voltar para casa.